Não tem que ficar perguntando pra ninguém, ô fulano, onde você marcou o seu canal? Ô fulano, onde que tá a sua expansão? Não fica perguntando pra ninguém. Vai lá, faz a sua marcação, vai pro jogo sozinho, encara o jogo sozinho, e aí você vai começar a se autoconhecer, entendeu? Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de marcação, chega muita dúvida sobre marcação. Ai, como é que eu marco? Onde que eu faço marcação? Onde que eu marco? Pô, mas que dúvida do caralho, então hoje eu vou aqui matar a sua dúvida, entendeu? Mas pra não matar a sua dúvida, tem que deixar o like. Tem que deixar o like, tem que se inscrever no canal, tem que compartilhar o vídeo com os amigos. Manda pra 50 amiga aí, comenta aqui embaixo, né, o que que você tá achando dos vídeos. Bota aí dicas de vídeo também, coloca aí como é que vocês estão operando. Pelos feedbacks que eu recebo, tá todo mundo rico, porque todo mundo tá ganhando dinheiro, não é possível? Tá, mas, boa, muitas pessoas marcando Instagram todo dia. Todo dia a galera me marca pra caralho. O Instagram parece do Carinhos Maia, fica só aquela linhazinha ali em cima, lá de tanto que você me marca. Eu gosto, continue me marcando que eu gosto bastante. Galera do Family Club também, parabéns pra quem tá surfando e aproveitando o show SD. Se você não tá no Family Club, tá perdendo chance, hein, porque o Family Club é onde eu te entrego a informação fresca. Todo domingo, eu tô lá conversando com você num bate-papo bem técnico, além de ser um baita curso, eu tô te mostrando ali exatamente o que que tá rolando, tô te dando a informação na hora do que tá acontecendo. Então é uma forma de você se manter sempre antenado, beleza? Então clica no link aí e vem pra família do Family Club também, tá? Vamos lá? Bom, eu vou começar a falar de marcação aqui, eu vou pegar uma paridade, que eu nunca analiso com vocês aqui, uma paridade do zero, pra matar essa dúvida. Porque falar de tchau SD é fácil, aliás, mas você não só fala tchau SD agora, lógico, caralho. Pô, desde o ano passado, surfando, tem que falar mesmo. E vou falar mais 500 anos ainda do tchau SD, hein. É muito louco, porque ele tá sempre se antenando ali, tá sempre padrão novo, tá sempre acontecendo uma parada, entendeu? Então, tchau SD é uma grande escola. Mas hoje eu vou dar um exemplo aqui do Euro ao D, vamos supor aí que você tá aí na tua casa e você quer fazer uma boa marcação. Lembrando que eu vou deixar um link aqui em cima aqui, ó, cardezinho, é só clicar aqui, ó, e vai lá pro vídeo anterior que eu postei nesse canal. No vídeo anterior, eu explico um pouco mais sobre como trabalhar com essas minhas. No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer marcação. E no vídeo anterior, eu ensino como trabalhar um pouco mais com essas minhas. Agora, quer ficar familiarizado com essas minhas de verdade? Saber como que trabalha com isso? Cara, primeiro, deixa de ser preguiçoso. E assiste os vídeos do YouTube, assiste os vídeos que tem em estudo, assiste tudo que a gente posta, cara. Eu respiro essa parada, então eu tô sempre falando sobre essas minhas. Se você pegar tudo que eu falo do tchau SD do ano passado, temos uma escola aí, entendeu? Vai pra medicamento também, que todo domingo eu tô lá massacrando, terça-feira, entendeu? Então, né, vamos dominar isso aí, pô. Tem que deixar de ser preguiçoso, hein? Mas vamos falar sobre marcação, né? Eu costumo dizer o seguinte, cara, a marcação é muito individual. Ela é tua, ela é minha. Mas marca muito rápido. Mas sabe por que eu marco rápido? Porque eu não tô perguntando pra ninguém onde eu devo marcar. Eu simplesmente vou lá, faço a minha marcação e já era, né? É fácil achar frequência no gráfico. Primeira coisa que você tem que entender, o que é uma frequência? A frequência nada mais é do que a expansão que o mercado tá trabalhando. O mercado é expansão, retração. Expansão, retração. Geralmente, ali, a distância entre a expansão e a retração é o que a gente chama de canal. E, geralmente, o canal é a frequência. Então, o mercado meio que já tá te mostrando ali qual é a frequência que ele trabalha, né? E eu costumo dizer o seguinte, pra achar uma boa marcação no gráfico semanal, por exemplo, não é complicado. Olha pra esse gráfico aqui, gráfico limpo. Quantas frequências você tem aqui? Quantas frequências você consegue ver nesse gráfico? Qualquer uma delas que você pegar vai ser respeitada. Qualquer uma delas. Não tem que ficar caçando aqui qual que é a melhor, qual que é a pior. Vocês perceberam que eu tô no Shao SD, naquela vela vermelha, desde o ano passado? Eu tô mais de um ano naquela marcação. E, possivelmente, eu vou ficar mais uns dois, três anos nela. Então, quando você encontrar a tua frequência no semanal, entenda que você vai casar com ela. Você vai ficar com ela há muito tempo. Então, é uma frequência que você vai trabalhar e você vai replicar ela, tanto pra baixo, quanto pra cima, durante anos. Então, essa marcação do semanal, ela não muda. Então, procura com carinho. Onde tem frequência aqui, Marcelão? Aqui eu tenho frequência, tá vendo? Fundo. Isso é uma frequência, eu posso trabalhar com ela. Aqui eu tenho uma lateral, top e fundo. Canal. Dendo a análise gráfica tradicional, quanto mais testado a resistência, e quanto mais testado um suporte, mais força ele tem. Se você quiser olhar pra isso e usar como parâmetro, pra poder replicar os seus canais, pra poder trabalhar com as suas frequências, também tá tudo certo. O canal só vai influenciar no time da sua entrada. O cara que tá vendo um canal X, ele vai entrar com um time diferente, ele vai entrar num tempo diferente, ele vai entrar num preço diferente. O cara que tá olhando o canal X, também vai entrar num time diferente, num preço diferente, porque ele tá olhando outras marcações. Ele tá olhando outras expansões. E aí, que nem de grande problema. Porque você não confia em você. Imagine eu lá, operando 50, 100 de lote, e aí eu tenho que ir num grupo de WhatsApp e perguntar o que acham do meu canal. Você tá de sacanagem. Ah, mas eu sou iniciante, eu não tenho segurança. Você tá falando que você não tem segurança? Você tem que começar com segurança de agora. E não precisa saber nada de mercado não, já tem que estar seguro, entendeu? Não tem que ficar perguntando pra ninguém, ô fulano, onde você marcou seu canal? Ô fulano, onde que tá a sua expansão? Ô fulano, onde você marcou? Não fica perguntando pra ninguém. Vai lá, faz a sua marcação, vai pro jogo sozinho, encara o jogo sozinho, e aí você vai começar a se autoconhecer, entendeu? Você vai começar a entender o que tá rolando ali. E vai respirando os vídeos, cara, que eu tô sempre passando dicas muito boas aqui, vai respirando. Muito em breve a gente vai estar colocando outra sequência foda aqui no YouTube, gratuita. Então, respira, e fica ligado nas redes sociais aí. Mas quando você for marcar, faz você mesmo essa marcação. E não pergunta pra ninguém. Vai conhecendo cada etapa do trade. Tá, aprendi a marcar. Agora, marquei semanal, vou marcar M15, vou dominar aqui onde comprar e onde vender, onde botar o take, onde botar o stop, qual é o comportamento que eu aplico depois da operação aberta, como que eu devo seguir esse trade, comportamental da semana, quantas operações por semana, quantas operações por dia, qual que é o estilo operacional que eu vou empregar ali. Você tem um cardápio muito grande, você tem que criar um perfil dentro de todas as possibilidades. Entende? A Flymate, ela é grande demais, né, cara? Eu considero ela um pouco complexa, no sentido de, quando a gente faz aquele estudo mais aprofundado, né? Dá uma olhada no vídeo anterior que você vai entender. Tá chegando uma região X, tá chegando uma região Y, mas o seco da Flymate, que é só canal de referência zona neutra, que é aquela regrinha operacional, aquilo é muito simples. Como essa marcação também aqui do semanal, também é simples. Como por exemplo, eu costumo dizer, né, o simples da Flymate, o feijão com arroz, já funciona, mas funciona muito, mas muito. E a Flymate mais evoluída, a Flymate mais pá, imagina, você tem um leque a mais, você tem informações a mais, você tem mais possibilidades de filtrar melhor o teu trade. É só isso. Mas o simples funciona sempre muito bem. É isso que eu quero dizer. Então, por exemplo, aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó. Onde que eu posso começar com uma frequência? Eu posso vir aqui, ó. Identificou que aqui tem um topo, ó. Tem um topo ali, ó. Agora eu preciso encontrar um fundo pra esse topo. Tá satisfeito com esse fundo, ó? Pá. Olhou pra ele? Falou, ok. É ele que eu vou trabalhar agora. Gostou desse canal? Poderia ser qualquer um aqui. Gostou do canal? Tá bacana esse canal? Tá confortável com ele? Ok, irmão. Onde tá o preço? O preço tá aqui, ó. Ai, qual é a quantidade? Não tem quantidade de ponto, meu irmão. É top fundo. Procura qualquer top fundo ali, encaixa. Mas também não vai trabalhar com um canal desse tamanho, né, meu irmão? Grau semanal. Você com um canal desse tamanho aqui, vai dar 2.090, irmão. Você não fez uma ordem, cara. Entendeu? Então não. Tem que ter uma noção ali, pô. Aqueles canais mais aproximados. Eu gosto desses canais mais arrojados. Tá vendo aqui, ó? Isso é um canal bacana, ó. Isso é um canal bacana. Tem várias formas de encontrar essas frequências, ó. Mas, cara, olha pro preço. Tá aqui, não tá? Qual que é o último canal que te chamou atenção aqui? Vamos dizer que... Poderia até ser esse também, porque não. Tá começando a marcação agora? Fala, pô, vou começar daqui. Tá tudo certo também. Posso começar daqui, ó. Entendeu? Então, vamos imaginar que você olhou e falou, cara, essa frequência aqui é a hora que eu vou trabalhar. Perfeito. Puxa até o preço agora, ó. Plau. Puxa até o preço. Ó o mercado respeitando aqui já, ó. Tá vendo? Respeitou certinho, ó. Olha como respeita. E volta. Ó o ping-pong aqui, ó. Se você tem dúvida que funciona, na primeira traçada já, ó. Olha como funcionou, ó. Bateu aqui, ficou. E voltou que nem ping-pong. E foi, ó. No M15 eu não preciso nem falar, né? Ó. Quer ver? Nem falar que foi lá. Canal de referência. Canalzinho de referência com zona neutra. Plau. Pancada, ó. Então, respeita pra caramba. Respeita muito essas linhas aqui. Respeita demais. Demais. Tá vendo? É... Então, né? Como você pode perceber, ó. Você teve um ponto de compra ali. De venda, né? Por exemplo. Não era compra, né? Porque aqui ainda é canal de referência e tal. Mas, por exemplo. Essa expansão já tá confiante. Porque ele testou, voltou, bateu aqui no fundinho e tá retornando. Então, é uma expansão que você pode confiar. E como é que você continua trabalhando com ela? Só pegar aqui, irmão, ó. Pega essa expansão. Replica pra baixo, ó. E, aliás, eu acabei de achar uma expansão linda em Eural D. Que vai ser respeitada por muito tempo. Daqui 10 anos, essa expansão tá sendo respeitada ainda. Tá vendo, ó? Puxa pra baixo. Mercado se mantendo abaixo aqui de 1,44. 1,44, 8,982. Vamos olhar isso no M15. Vamos olhar no M15. Tá vendo? Ele já foi pra baixo, ó. Aqui no M15, qual é o padrão que eu espero em cima de uma linha dessa, né? Canalzinho de referência por aqui, ó. Zona neutra. Qual que é o padrão? Em cima dessas linhas, eu só espero dois padrão. Plá, 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 plá. Bateu e bora. Ou chegar ali e voltar a dois níveis. Que foi o que não aconteceu, ó. Ele chega aqui, ó. Plá, bateu. Fez o pullback, ó. E foi embora. Tá vendo? Foi embora. E no M15 é a mesma coisa. Não tem segredo pra achar canal, ó. Aqui tem um macetinho, né? No M15, o macete é fácil, gente. Como que eu encontro o canal de referência em zona neutra no M15? É fácil. Primeiro, olha a tendência. Qual é a tendência que o mercado se encontra? Tendência de queda, ó. Essa pernada aqui corrigiu essa tendência? Se você perceber que essa pernada não corrigiu essa tendência, ou você tem alguma dúvida, cara, não tem erro, ó. Pega a linha e traça no último fundo, ó. Tá vendo? Traça a p*** da linha no último fundo, ó. Aí, cara. Pode ser na sombra. Pode ser no corpo. Ah, o fulano A marcou na sombra. O fulano B marcou no corpo, Marcelão. Danci. Não tem problema. Um marcou no fundo, o outro marcou aqui na sombra, o outro marcou aqui. Tá tudo certo. Ninguém é melhor do que ninguém, porque eu marquei aí. Tem nada a ver. Então, você marcou aqui. Beleza? Fez a marcação, ó. Pá, marcou no fundo. Pra você encontrar um canal, você encontrou uma linha. Então, primeira regra. Identifique a tendência de queda. Né? Tenho dúvida aqui, essa penada corrigiu essa tendência. Você vai traçar uma linha no último fundo. Acabou. Só que, canal de referência. Pra formar um canal, você já achou o suporte. E pra formar um canal, você tem que achar o quê? Reexistência. Pra formar um canal. E aí, é você. É individual. Não vai... Porque quanto mais você pergunta, mais atrapalhado você fica. Essa que é a questão. Né? Então, vai ali, ó. E procura um topo pra formar um canal, ó. Ó. Vai subindo aqui, ó. Aqui tem um topo, ó. Ah, esse canal tá bacana? Não, tá muito estreito. Vamos subir só mais um pouquinho ele. Aqui, ó. Olha que canal bonitinho, ó. Topo. E fundo, arrojado. Ele não tá muito largo assim, ó. Que eu não gosto de canal assim, ó. Largo. Tá vendo, ó? Arrojado, ó. Marquei um topo e fundo ali, pertinho do preço. Tá vendo, ó? Pé, o preço tá aqui, ó. Tem que olhar. Tem que interpretar o que tá acontecendo. Nesse caso aqui, ó. Esse topo e esse fundo, olhando, falou, porra. Tem um canal bonito ali. Tá tranquilo? Tá seguro? Tá confiante que esse canal é de referência? Primeiro é trabalhar a confiança, né? Se você não acredita em você, eu não confio em você. Quem é que vai confiar? Traçou o canal de referência? Não tá nem muito largo ali, nem muito estreito. Sabe? Não tá assim, ó. Porque você vai entrar em muita ordem desnecessária. Se tiver muito largo, você vai demorar pra entrar. Então, ele tem que ter um... Né? Uma razão ali. E esse topo e esse fundo tá bonito, ó. Faz a expansão, canal de referência. Projeta ele pra cima. E aqui nós temos a zona neutra, ó. Então, você já tem aqui, ó. Canal de referência. E a zona neutra projetada pra cima. Pronto. Você já pode começar a trabalhar. Você já tem marcação do semanal, pronto. Você já tem expansão do semanal. Que vai te dar os gatilhos de onde que o mercado tá buscando. Pra aprender mais sobre essas linhas. Cara, tem que assistir minhas lives. Tem que assistir meus vídeos no YouTube. Os vídeos longos que a gente já gravou aqui. Entra no Family Club. Participa das mentorias quando é aplicada. Entendeu? Você vai dominar essas linhas. Tem muita coisa que dá pra fazer aqui. Muita informação que ela te passa. Enfim. Tem muitas sacadinhas que eu passo nos meus vídeos. Inclusive, no vídeo anterior, eu passei algumas delas. Assista o vídeo anterior aqui. Então, você já tem aqui, ó. Você já tem, basicamente, metade do operacional pronto. Você já marcou. Você já sabe quais regiões importantes o mercado tá trabalhando no semanal. Você já tá no M15. Você já tá no M15 aqui, ó. Já com o seu canal de referência em zona neutra pronto. Ou seja, você já sabe. Se você segue a regra FireMate, né? Canal de referência. O mercado tá dentro da zona neutra. Quando ele entra pra dentro da zona neutra aqui, ó. E vem aqui em cima, pra cima dos 50 ou dos 50. Aonde quer venda? Eu tenho venda nos 50%. Aonde eu tenho compra? Eu tenho compra nos 100% aqui, ó. Eu tenho compra. Né? Já te dá take. Medindo o canal uma vez pra cima e take. Duas vezes pra cima e take. A linha do semanal pode te mostrar regiões de take. Lembrando que tem que deixar pro santo sempre. Olha a junção. Se você já tá comprado, por exemplo, aqui, ó. Essas linhas já te mostram aonde que tá o stop. Ela te mostra, depois que você apertar o botão, qual é o momento exato que você vai tirar o risco da operação. Medindo um canal desse e projetando ele pra cima. Tem um... Óbvio que tem um significado. Porque se você tá comprado aqui, ó. E subiu o stop antes do caminho. Você tem chance do mercado voltar e pegar o seu stop. Bater aqui nos 50 ou nos 100. E voltar e pegar seu 0x0. Se você espera romper o subciclo. Ele tende a ir nos 50, fazer o pullback por aqui e continuar subindo. Então o seu stop tá protegido. Então olha como isso já te dá a base de metade do trade. De metade da operação. Só aprendendo a marcar essas linhas. Você já tem praticamente a informação do trade inteira que você precisa. E aí é dominar cada etapa, dominar cada situação. Sacou? Porra foda aí, mano. Então deixa o like aí, né? Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo, né? E muita gente me pergunta qual corretora que eu opero. Eu opero por Rantec, beleza? O link da Rantec tá aqui embaixo. Eu fiz um vídeo ensinando vocês a abrirem quanto na Rantec. Então pra quem quiser abrir quanto na mesma corretora que eu opero. É só clicar no link embaixo aí e entrar pra dentro da Rantec. Valeu? Beijão do Marcelão e até a próxima. Até aí.